Comecei a conversar com um monte de gente, comecei a conhecer essas famílias, entendeu? E famílias que começavam a me perguntar, tipo assim, cara, como é que você fala tão bem assim, você tá nesse trampo, tipo, pro cara eu era tipo um coitado, tá ligado? Só que tipo assim, tinha prédio que eu fazia um barão só com esse prédio, o prédio era tão bom, mas como é que eu vou chegar no cara e falar, cara, eu ganho um barão só com o seu lixo, não posso fazer isso. Mas é nisso que eu quero entrar agora, Alessandro, porque a gente vê... Não, não, só pra concluir, é nessa que você começa a conhecer as famílias. Então quando você começa a conhecer as famílias, você começa a ver como o filho tá tratando o pai, entendeu? Aí tipo assim, tinha famílias que o moleque nem olhava pro pai, parecia que o pai tava invisível. E tinha famílias que o cara criava igualzinho a mim, igualzinho, de eu olhar assim e falava caraca, mano. Sou eu ali? Sou eu ali, mano, a criação é igual. Eu sempre falava pro Kaique ou pro Jamal, que eu falava assim, ó, esse cara aí era pobre. Mas isso era, tipo, era besteira minha, porque depois eu conheci uma galera que já nasceu rica e era a mesma coisa. Sim, sim. Entendeu? Mas era o que eu falava, esse daí já foi pobre, olha como o filho dele trata ele. Aí é o preconceito seu também, né? Aí é o preconceito meu. Mas é isso que eu quero dizer, tipo assim, e você encontra isso tanto na periferia quanto no bairro chique. O cara da periferia, ele acha que o Playboy é um vagabundo. Ele tem literalmente esse pensamento. E o que é pior, ele é um vagabundo que só é rico porque ele pisou no cara pobre. Até eu cheguei com esse pensamento. Mas isso é uma coisa que você falou da própria esquerda que você comentou, né? É, porque isso é vendido. A esquerda acaba criando essa luta também. Você acaba criando essa luta, né? Mas assim, sem direita e esquerda, assim, na sua realidade, porque essa coisa de direita e esquerda vem depois que a gente vira adulto. Nesse seu crescimento, pra onde você olhava, que você via essa... Mas cultura manifesta no rap, cultura manifesta onde? No rap, na própria música, quando você vê qualquer artista falando quando ele não tá cantando, ele tá sempre vendendo isso. Vem de uma ideologia. Vem de uma ideologia. É, não é uma ideologia que o cara fala, ó, gente, a gente é de esquerda, a gente pensa assim. Não, é que nem você falou isso. A gente aprende e depois a gente cresce. Sim. Mas conforme você tá crescendo... Mas critica já uma classe, critica alguma coisa, o sistema ali. E é louco porque, assim, na periferia, o cara imagina... Tipo, eu não sei se imagina até hoje, porque é difícil eu ter esse tipo de conversa. Mas era comum eu falar assim, cara, eu carrego num prédio playboyzaço, um apartamento por andar, nego, mano, não existe gol lá onde eu carrego. E o cara fala assim, ah, mano, mas esses malucos aí também, os caras tudo vagabundão. E tipo assim, você vai com esse pensamento. Aí o que acontece? Eu sempre gostei de chegar cedo, porque eu queria andar de skate à tarde. Então, tipo assim, eu carregava às 7 horas da manhã, até 11 horas, meio-dia, eu já tinha limpado toda a reciclagem, já tinha escolhido, vendia, pronto, 3 horas, tava indo embora. E aí você começa a ver, tipo assim, pô, os caras tudo vagabundos, mas às 7 horas da manhã o cara tá esquentando o carro. O cara tá esquentando o carro. Esses eu falava que sempre que esse já foi pobre, que eu falava, o cara esquentou o carro, já foi pobre. E ele nem precisa, o carro dele por 5 minutos tá quente. Ele liga, ele abre o... Eu sempre apontava isso pros meninos, falava, ó, aquele maluco ali já foi pobre. Ele levanta o capô, ele nem sabe o que ele tá olhando. Ele levanta porque, tipo, tá nele. Vai aqui, né? Vai que é uma coisa errada. Tá nele, é uma BW. Pra que você tá levantando o capô de uma BW? Você agora não fica nem ruim, você nem quebra essa parada. Não existe que quebrar isso. Então você via isso, essa fomentação. Onde? Na cultura, na conversa das pessoas, na música. Onde mais você aprendeu e você olhava pra realidade, não era? É, igual eu te falo assim, tipo assim, negro só vai ser jogador de futebol pagodeiro e tal e pá, meu primeiro gerente negro. E você virou essa chave, então, e tomou esse choque de realidade com o Almeida? Isso. Foi aí que foi sua virada de chefe? Foi. Você falou, cara, o que tão me vendendo não é o que existe de fato. Não é o que existe de fato. Foi o Almeida virada de chave. É, mas a virada foi com o Almeida e a consagração, tá ligado? O cheque mate foi o McDonald's. Tipo assim, você conhecer gente que subiu do chão, do chão é maravilhoso você conhecer. Só explicar do chão é o seguinte, no McDonald's você tem duas formas de subir. Você entra como funcionário e pode chegar aos cargos mais altos, ou você entra como trainee e pula mais ou menos umas quatro etapas. Não sei como é ainda hoje, mas na minha época você pulava umas quatro etapas. O trainee é o quê? Era um cara que tinha faculdade, ponto. Não interessa do que ele tinha faculdade, mas ele tinha, ele entrava tipo como primeiro assistente. Não, era segundo assistente, primeiro assistente, gerente. Ele entrava como segundo assistente. E eu conheci muita gente que chegou a supervisor, ou seja, era um cargo muito maior do que o gerente, porque é o cara que gerencia várias lojas, e esse cara veio do chão. E o cara era negro, o João Célio. Vou até falar o nome dele, o João Célio. Primeira vez que eu vi o João Célio, que eu olhei assim e falei, caralho, esse é o João Célio? Falei, é porque o nome era temido, o nome João Célio era temido. Eu sempre falava, nossa, o João Célio tá em tal loja, porque os gerentes se ligavam, né? Ligavam um pro outro. Ô, o João Célio tá na minha loja, fica esperto e tal, não sei o quê e tal. Começa a arrumar as bagunças. E ele era um cara, tipo assim, e era muito louco isso, porque não tinha... Todo mundo que vem do chão, o cara não vem do chão de cabeça baixa. O cara vem do chão, mano, ele pode ter um metro e meio de altura, ele fala com o cara de dois metros mais alto que ele. O João Célio era assim. Márcia era assim. Veio do chão também. Sida era assim. Pessoas que vieram do chão e você olhava e falava, caraca, mano, peraí. Música Música Legenda Adriana Zanotto